O que é o K3 K7? Eram 4 para a estação ferroviária E 2 para a fábrica E aí Por isso que eu escolhi essa carreta de 7 posições Vou mostrar para vocês onde está aqui no mapa É bem aqui perto do acesso 2 da pedreira Esse acesso fica No trilho de trem O que aconteceu? Quando eu iniciei a missão Eram 6 Mas eu acho E aí eu já tinha largado 2 2 containers Radioativos na fábrica Muito tempo atrás Eu já tinha adiantado isso E aí acabou que eu larguei lá Num lugar da fábrica Para dar continuidade E por coincidência eu acho que eu larguei Os Esses 2 containers radioativos No lugar que já deveriam ficar Então quando eu iniciei a missão Ele simplesmente já caiu De 6 para 4 só Ali embaixo tinha Entregue na fábrica Container seguro 2 Então Nem precisava dessa carreta gigante Mas aí como eu já tinha Botado ele lá para fora Já tinha comprado a carreta Eu falei Ah vou com ele mesmo Até porque Esse caminhão é bom Ele vai chegar lá fácil Então como de costume Ele está com o motor Original que vem Suspensão original Tudo original Câmbio Naturalmente ele já é um caminhão mais forte Agora nós vamos cair aqui para a esquerda É onde entra na Eu não sei o nome desse lugar Mas é onde tem A loja de implementos Que a gente constrói aquele galpão ali Tem a oficina Que é com certo caminhão Com certos veículos Não lembro bem o nome do lugar não Central de serviços Se eu não me engano Não dá para sentar ninguém ali É só de enfeite esse banco Só para dizer que tem lugar Para alguém atrás Não dá para sentar Aí vamos seguir aqui Para a direita Vou pegar essa lama aqui Que se fosse outro caminhão Ia dar uma chorada bonita Não dá para sentar ninguém ali Para sentar ninguém ali E aí A tragédia E aí Aqui eu vou mostrar pra vocês o macete Se você quiser usar esse caminho Não vai pela estrada Porque a estrada ali é mega inclinada E a chance de tombar é factível É só cortar por dentro aqui Não é tão inclinada não Mas dependendo da carga que você tiver no caminhão Ele pode tombar, porque você tem que manobrar pra fazer a curva É só cortar por aqui Ali tem uma inclinaçãozinha Não pra esse caminhão aqui No caso dele não é dar pra passar ali por causa da carreta gigante Mas um caminhão Um P-Star da vida Carregado, pô, vira fácil Bandit então Esse caminho aqui também não é um dos melhores pra você passar Tô passando com esse caminhão Porque ele passa Mas não é um caminho agradável não Pra passar aqui tem que ser um caminhão 4x4 De filoque Pneu De lama e alto Fleet Star não passa White Western Star Não passa Eu digo não passa A gente não passa Sozinho, sabe? Tem que ficar guinchando Quem é que deve passar aqui Bandit passa Creio que o P-512 P-12 passa Os Azovs passam Os Azovs O 7 O do exército O outro que é o bonzão lá Que não para nunca E aquele mais baixinho 7-7-3 alguma coisa Ele só passa aqui se tiver suspensão alta Vorongrade passa O Caterpillar 745G passa E nessa linha de caminhões grandes aí Azo passa E pra necessidade de ir pra essa região aqui Esse é o caminho mais curto Ó Esquerda 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 Floresta fechadona Aí eu rompo esse caminho É maneiro O estado sumiu aqui Está crescendo grama demais no caminho Agora é meio bizarro Essa parte aqui Aquela parte onde tem os olhinhos Dos bichos esquisitos Tem até um vídeo no canal Que eu vou deixar o card aqui Esse depósito é meio estranho Depósito cheio de destruído Cheio de material radioativo Bizarro Na Rússia ainda por cima E aí Tem que botar carreta aí Para poder pegar ou carregar com os fósseis radioativos Tem que botar carregar com os fósseis radioativos O bom dessa carreta grande é que a gente quer tempo né Para transportar muita coisa Mas o problema é isso aí Manobrar ela Para fazer as nossas tarefas aí Porque a bicha é grande E o caminhão também é grande Opa Fazendo besteira aí Agora sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou encostando aqui Eu vou abastecer O caminhão Com a carga E vou cortar para a estrada da volta Para poder não pegar esse caminho de novo Que a gente acabou de vir Então É o mesmo caminho Já vou cortar para a estrada principal Para não ficar um vídeo longo Beleza Vou carregar aqui Levar tudo logo Estamos aqui Estamos aqui já na estrada principal Indo lá para a estação ferroviária Que é atrás da garagem Você sabe de uma coisa que eu percebo aqui Esse caminhão É russo O Zyks Esse aí é mod né O Zyks 605 Que é do jogo Também é russo Os dois poluem demais Eu não me lembro de ter nenhum caminhão americano Ou canadense Ou europeu Europeu que eu digo Não rússia Que seja poluidor assim Parece que Só os russos mesmo Que gostam de poluir o mundo Vocês lembram de algum caminhão Que solte tanta fumaça assim? Se lembrar Deixem nos comentários Agora o que ia ser legal Se tivesse esse implemento aí Não em forma de carreta Mas em forma de implemento mesmo Que você engata ali atrás do caminhão Sem ser na roquinha da roda baixa ou alta Aí ia ser um trem mesmo Imagina São 14 cargas Que eu poderia carregar O problema é que eu não ia conseguir Andar em rua nenhuma né Já estamos chegando aqui No começo da garagem Aquela parte onde Tem aquela Esse conjunto de pedras aí De placas de concreto Opa Vamos pro ponto de descarga E é isso aí Missão cumprida Espero que tenham gostado Dê o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Ah Se tiver alguma ideia de vídeo É só colocar aqui nos comentários Valeu pessoal Aquele abraço Tchau Tchau